Olá minha boa noite meu bom dia para você que tá assistindo esse vídeo meu nome é Caio Freire e hoje eu vim apresentar para vocês uma grande oportunidade de negócio na área do marketing multinível é isso mesmo galera você tá vendo aí né o energético da Everlast uma grande empresa conceituada já há vários anos né no mercado aí do MMA da luta né apoiando sempre o esporte e é isso aí galera a Everlast você já conhece ela tem vários produtos como jaqueta como luva de box entre outros produtos também tem o fone de ouvido também você vai poder tá se perfumando com a Everlast é isso mesmo galera a Everlast lançou até um perfuminho para você também você vai poder tá vendo a hora ela patrocina vários e vários esportistas né que representam aí o MMA e hoje ela veio dar oportunidade é de ganho para você que tá em casa você que usa a marca dela admira a marca dela gosta dos produtos da Everlast para você tá podendo faturar um dinheiro através desse grande mercado que é o marketing multinível e ela veio nesse modelo de negócio lançou o seu mais novo produto que é o energético e eu vou estar apresentando o plano de negócio plano de compensação para vocês aqui tá bom vamos lá a energia é a arma do nosso produto marketing de consumo a Global Energy iniciou suas atividades em 2007 com assinatura de contrato de sub licenciamento com a marca Everlast para o desenvolvimento e comercialização de drink energético o projeto resultou no desenvolvimento do Everlast energia energético lata de 250 ml um produto fantástico e real cem por cento de aceitação vamos lá e em uma parceria criamos uma oportunidade incrível para você aí está em casa está precisando de dinheiro está precisando de uma oportunidade para você poder levantar né pé direito da cama poder levantar com objetivo né realmente é fantástico você acordar de bem com a vida agora que vem o plano de negócio para você conhecer esse fantástico projeto de marketing multinível aí lançado para você que está em casa precisando de uma oportunidade precisando aí de realmente mudar de vida a lógica do negócio galera é bem simples a matriz desse negócio ela é uma matriz forçada com compreensão dinâmica você recebe bônus de 27 por cento por cada compra de ativação feita por sua equipe o valor referente ao valor do kit de entrada do afiliado pessoal essa matriz é cinco por cinco ela é fantástica porque porque assim pessoal você precisa somente de cinco pessoas um exemplo a sexta pessoa direta que você for indicar para você não vai cair mais para você vai cair seu indicado que você indicou primeiro você entendeu então conforme as próximas pessoas vindo depois da quinta pessoa ela vai completando as lacunas das pessoas que estão embaixo precisando e também se qualificarem precisando aí também ganhar os seus residuais que é um residual fantástico para o pessoal agora vou explicar para vocês como que funciona os ganhos qual é o investimento desse negócio pessoal vou falar para vocês o investimento desse negócio vocês vão ficar de queixo caído sabe quanto é para entrar nesse negócio galera 42 reais você já ganha o teu kit na hora com seis unidades de energético da everlast para você poder tá consumindo né mostrar para os seus amigos que realmente é um negócio fantástico que o negócio chega na sua casa que você consegue consumir o produto é diferente de várias outras empresas que estão aí no mercado né e já lesaram várias e várias pessoas então galera vamos para o plano de compensação desse maravilhoso projeto o primeiro nível galera você vai indicar aí cinco pessoas né cada uma delas aí adquirindo seu seu kit no valor de 42 reais você vai ganhar um lucro aí de 27 por cento em cima da tua equipe em um total de 56 e 70 no seu segundo nível você vai colocar de novo dinheiro no negócio só que agora você vai comprar dois kits para você tá qualificado a receber as bonificações com os dois kits com 12 unidades de energético você recebe 22 e 68 por cada compra de sua equipe então no seu segundo nível você vai pagar 84 reais né você vai adquirir dois kits com 12 unidades de energético você vai ganhar um total aí de 27 por cento em cima desses energético que vai dar um total de 567 reais no seu segundo nível contando com o primeiro nível 623 no seu terceiro nível galera para você tá ativo no sistema você vai ter que adquirir quatro kits igual a 24 unidades você vai receber 45 e 36 por cada compra de sua equipe vamos lá no seu terceiro nível você já vai ter 125 pessoas abaixo de você já para você tá ativo nesse sistema você vai ter que estar ativo com quatro kits com 24 unidades você vai estar investindo valor de 168 reais né com o lucro de 27 por cento e você ganhando em um total de 5 mil 670 é somando com o segundo nível e com o primeiro nível dá um total aí de 6.293 reais no quarto nível galera para você tá ativo no sistema da everlast você vai ter que adquirir oito kits né que é igual a 48 unidades você recebe em 90 e 72 centavos por cada compra de sua equipe você vai ter na tua equipe já abaixo de você 625 pessoas o valor desse investimento dessas 48 unidades de energético você vai aí é pagar o valor de 336 reais né 27 por cento ano você vai ter um lucro aí de 56 mil e setecentos é nesse mês aí dessa produção maravilhosa aí que você conseguiu é é é é é chegar e no seu quinto nível galera você para você tá ativo no sistema da Everlast você tem que tá adquirindo aí 16 kits né com 6 unidades cada uma 96 unidades você vai receber aí um total de 181 e 44 por cada compra de sua equipe né você já vai ter na tua equipe galera 3.125 pessoas né você vai ganhar 27% em cima de toda a sua equipe essas 96 unidades para você ela vai custar 672 reais só que você vai ter um lucro nesse mês de 567 mil reais juntando aí com o quarto terceiro nível o segundo e o primeiro você vai ter um lucro aí bruto de 629 mil novecentos e trinta e três reais e setenta centavos uma matriz completa galera uma matriz forçada essa matriz aqui vamos lá você acabou de indicar cinco pessoas no seu negócio você indicou a sexta pessoa direto para você essa sexta pessoa ela não vai direto para mim ela vai direto para a pessoa que tá precisando a pessoa que eu cadastrei lá abaixo ela vai para aquela pessoa já qualificando aquela pessoa com a primeira pessoa dela eu cadastrei uma segunda pessoa vai para ela novamente aí tentando qualificar ela também com cinco pessoas aí para participar de todos esses ganhos fantásticos é isso aí galera vamos deixar aqui essa apresentação para vocês né eu tô a par um pouco do sistema ainda tô conhecendo um pouco desse sistema mas eu achei muito interessante por isso eu já queria passar para vocês essa novidade é esse produto também fantástico aí que a Everlast lançou para gente poder tá trabalhando é isso aí galera um beijo no coração de cada um tamo junto